O condutor da motocicleta estava próximo à igreja Matriz e a polícia suspeitou de algo errado e pediu para que o jovem parasse, porém o condutor não obedeceu e empreendeu fuga. Quando chegou na Avenida João Pessoa, o condutor foi fazer a conversão para a direita e acabou colidindo na viatura sofrendo uma queda, sendo detido pelos policiais. Segundo a polícia, o condutor da moto não é habilitado, teve o veículo apreendido, foi autuado por dirigir sem autorização e direção perigosa. A viatura parou em cima da motocicleta. O condutor pouco se feriu.